Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Márcia e Paula foram a uma loja de roupas e juntas gastaram R$ 580. Sabendo que Márcia gastou R$ 60 a menos do que Paula, então o valor gasto por Márcia foi... Aí você tem os itens. Vamos lá, vamos partir para uma resolução. O enunciado pede o valor gasto por Márcia. O que a gente sabe? A gente sabe que Márcia e Paula foram a uma loja de roupas e juntas gastaram R$ 580. A gente também sabe que Márcia gastou R$ 60 a menos do que Paula. Bom, vamos lá, vamos organizar essas informações. A gente está trabalhando com duas pessoas, Márcia e Paula. O enunciado pede o valor gasto por Márcia. Vamos representar por X esse tal valor gasto por Márcia. A gente sabe que Márcia gastou R$ 60 a menos do que Paula. Isso é equivalente a dizer que Paula gastou R$ 60 a mais do que Márcia. Então, se Márcia gastou X reais, a gente pode dizer que Paula gastou X mais R$ 60. Será que você entendeu isso direitinho? Aqui está escrito que Márcia gastou R$ 60 a menos do que Paula. Isso é equivalente a dizer que Paula gastou R$ 60 a mais do que Márcia. Então, a gente representou por X o valor que Márcia gastou e por X mais R$ 60 o valor que Paula gastou. Agora, se a gente adicionar esses dois valores, quanto que a gente deve obter? Você vai dizer que esses dois valores juntos correspondem a R$ 580. Exatamente, porque juntas elas gastaram R$ 580. Agora, resolvendo essa equação, a gente determina o valor de X, isto é, o valor gasto por Márcia. Então, vamos trabalhar com essa equação aqui. Veja que do lado esquerdo da igualdade eu tenho X mais X, que é o mesmo que 2X. E o restante eu vou apenas repetir. Beleza? Então, ficamos com essa equação aqui equivalente. 2X mais 60 igual a 580. Para determinar o valor de X, eu vou eliminar esse 60 que aparece aqui do lado esquerdo da igualdade. Para eliminá-lo, eu vou subtrair 60 dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, subtraindo 60, sobra só 2X. Agora, do lado direito, subtraindo 60, a gente fica com 520. Ótimo, estamos quase concluindo. Agora, nós temos essa equação aqui equivalente. 2X é igual a 520. Para determinar o valor de X, basta dividir por 2 dos dois lados da igualdade. 2X dividido por 2 é apenas X e 520 dividido por 2 é 260. Sendo assim, a gente pode concluir que Márcia gastou 260 reais. E o item correto é o item A de avião. Hora da revisão. Márcia e Paula foram a uma loja de roupas e juntas gastaram 580 reais. Sabendo que Márcia gastou 60 reais a menos do que Paula, então o valor gasto por Márcia foi... Bom, a gente representou por X o valor gasto por Márcia. A gente sabe que Márcia gastou 60 reais a menos do que Paula. Isso é o mesmo que dizer que Paula gastou 60 reais a mais do que Márcia. Então, se a gente representou por X o valor gasto por Márcia, a gente representou por X mais 60 o valor gasto por Paula. A gente sabe que juntas, isto é, adicionando esses dois valores, elas gastaram 580 reais. Então, a gente igualou aqui a 580 e nós encontramos essa equação polinomial do primeiro grau. Para resolvê-la, a gente juntou aqui, X mais X, escrevemos 2X. Então, ficamos com 2X mais 60 igual a 580. Para ficar apenas com X do lado esquerdo, decidi subtrair 60 dos dois lados. Do lado esquerdo, subtraindo 60, a gente ficou apenas com 2X. Do lado direito, subtraindo 60, a gente ficou com 520. Para ficar apenas com X do lado esquerdo, eu dividi por 2 os dois lados da equação nessa etapa aqui. 2X dividido por 2 é apenas X. 520 dividido por 2 é 260. X é a letrinha que está representando o valor gasto por Márcia. Assim, Márcia gastou 260 reais. O item correto é o item A de avião. Se você pensou em outra maneira de resolver esse problema, você pode deixar um comentário explicando a forma que você utilizou para resolver essa questão. Eu vou gostar de ver. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!